Em Sampa, com o Diniz. Oferecimento Viação Cometa, passagens antecipadas pelo site viaçãocometa.com.br Vamos lá, ao vivo, mesmo quase na calada da noite, ele chega. Falando de coisa boa, hoje o assunto é ótimo, né Diniz? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Thiago, boa noite, Roberta, boa noite, Luizinho, muita boa noite, ouvinte da Rádio Ipanema, tá um calor danado aqui em São Paulo, hoje. Tá demais, meu, aqui em Sorocaba, então, bota uns 4 graus a mais. Eu imagino, se São Paulo tá quente desse jeito, eu imagino em Sorocaba como é que não tá. Eu acho que hoje a gente teve a noite mais quente de São Paulo aqui. Os termômetros na rua estavam medindo 31 graus às 9 da noite, e mesmo os termômetros de Weather Channel, essas coisas, mediam a sensação térmica até às 10 da noite, 30 graus. 10 da noite, 30 graus, na cidade de São Paulo é brincadeira, né? É brincadeira, né? Os caras tão... E assim, o mais incrível é que quando a gente abriu o programa no dia 15 de julho, né, Luizinho? Sim. Tava 4 graus. É verdade, é verdade. Tava mesmo. E é por isso, então, que eu escolhi como tema de hoje, sorveterias aqui de São Paulo. Aí sim! Vamos lá, o que você preparou? É um roteiro ou como é que é? Sorvete de 150 paus. Lá vem, né? Lá basca é pra pobre. Olha, na verdade, eu escolhi três sorveterias que eu gosto muito. Antes de mais nada, eu vou falar de uma que é muito famosa, que tá fazendo um sucesso absurdo aqui em São Paulo, que é a Baccio di Latti, que é uma sorveteria italiana que veio pra cá, tem seis unidades aqui em São Paulo, acho que abriu seis unidades em menos de um ano. E ela é a sorveteria do momento, assim. É aquela que sai na Veja São Paulo, no Guia da Folha, do Estadão, e faz fila pra entrar. Eu confesso que eu não sou muito fã dessas coisas que saem nos guiazinhos e tal, e aí vai todo mundo, fica aquela muvuca, e aí, às vezes, as pessoas são mais levadas pelo oba-oba do que pelo sabor, de fato, daquilo que elas estão comendo, do lugar. Aliás, não dá nem pra você avaliar um lugar que você tem uma fila de meia hora pra você pegar um sorvete. Então não tem como avaliar um lugar desse. É, um lugar desse não presta, né? Mas, assim, hoje a Bátio de Latte é a sorveteria que mais bomba aqui em São Paulo. Tem no JK Iguatemi, tem Moema, Jardins, enfim. Quem quiser fazer uma moralzinha, postar, porque aí todo mundo que vai lá toma um sorvetinho, posta fotinho no Instagram, né? Paga de gatinho. Vai lá na Bátio de Latte que você vai ficar bem na foto. Eu separei três que eu gosto muito. Uma delas é muito antiga aqui em São Paulo, que é uma sorveteria chamada Alaska. Alaska com K. Alaska, ela é de 1910. Ela tem 113 anos, não, 103 anos ela tem essa sorveteria. Ela nasceu no Brás. Ela existia lá, existiu lá por 60 anos. E aí, em 72, ela foi comprada por um português e que transferiu ela do Brás para o bairro do Paraíso. Ela fica a uns quatro quarteirões, assim, no finalzinho da Paulista. E essa Alaska, ela é uma típica sorveteria que a gente ia em Sorocaba, por exemplo. Essas sorveterias de interior... Você, Tiago, é muito mais novo que eu e o Luizinho, por exemplo. Mas o Luizinho deve se lembrar. Essa Alaska lembra muito o La Paloma, por exemplo. Nossa, lembro, lembro. Que era na Rua da Penha e tal. Que é aquela sorveteria tradicional. Sabor de verão, né? Isso. A Sabor de Verão é mais nova, né? A La Paloma é quando você... Vocês que são velhos mesmo, não tem nada de nome. É, a gente que é velho. Mas a gente é da época do Banana Split, Vaca Preta e Colegial, né? Sorvete era isso. É que é com Coca-Cola, né? Com Coca-Cola. Meu pai adora isso. Pois não, nem inventou vaca laranja, que você põe a crush. Nem existe a crush mais. A crush. Mas, enfim, a Alaska, ela é assim. Ela tem 32 sabores só. E... Há 103 anos. Há 103 anos. São esses e acabou. Não tá feliz, não é embora. É, ela tem 32 sabores. E é aquele sorvete mais duro, aquele sorvete mais consistente, né? Aquela receita tradicional que vem de décadas, né? Sim. Então, ela é muito simples. O atendimento lá é muito demorado. As atendentes são muito atrapalhadas lá. Porque elas têm 110 anos de casa. Elas estão lá desde que inaugurou a sabeteria. Não tem mesa ao ar livre, não faz entrega a domicílio, não aceita reserva. Não tem, não aceita cartão, nada. Nada. Mas, assim, o lugar é sensacional, cara. Porque é um sorvete muito tradicional, sem essas frescuras todas que a gente tem hoje nessas sorveterias novas e tal. A Alaska tem um sorvete que é muito famoso lá, que é o Gigante Alaska, que dá pra uma seis pessoas. Na verdade, eles reúnem tudo que eles têm de melhor lá. Então, são quatro bolas de sorvete, duas caçatas, aí peço em calda, chantilly, aquele canudinho, né? Aquele biscoitinho de canudinho, cobertura, cereja, tudo. Dá pra seis a oito pessoas, eles dizem, porque pesa um quilo e meio isso. É um prato bacana de se ver, assim. Humilha aquelas banana split que eu comia quando criança. E você já arriscou com mais cinco tentar encarar isso aí ou não? Nunca, nunca. Eu só tomei o sorvete normal, uma bola lá, oito reais, é aquela bola bem servida, tal, aquela coisa de interior, né? Que não tem negro no Miguel. Não tem, né? Mas essa gigante Alaska, essa que dá pra seis a oito pessoas, ela custa noventa e cinco reais. É uma festa, você vai com amigos lá, é divertido essa sorvete. O susto é mais legal que o sabor, né? Vocês vão falar, meu Deus do céu. E todo mundo metendo a colher, fica só baba no sorvete. Não, e o sorvete... Sabor sobejo, como diria minha avó. Sabor picanha, né? Com esse preço. Exatamente. Aí, uma outra sorveteria que eu separei, é uma sorveteria que eu frequentava muito quando eu morava nas perdizes, né? Que eu vi, eu vi nascer essa sorveteria, que é a Soto Zero. A Soto Zero depois ela abriu em outros lugares, em São Paulo, mas ela acabou fechando outras unidades e ficou só com a unidade da Avenida Sumaré, que é lá que eu ia quando eu morava em Perdizes. A Soto Zero, ela foi uma das primeiras a vir aqui pra São Paulo, trazendo um pouco dessa receita italiana, né? de fazer sorvete e tal. Ela sempre fez muito sucesso, né? Nesses 20 anos ela continua sendo muito bem frequentada lá pelo pessoal de Pompeia, Lapa, Perdizes, Sumaré, essas coisas todas. Tem alguns sorvetes que são especialidade lá, como o milho verde, o coco, o sorvete de Amora lá faz muito sucesso. E é um lugar que é muito bem frequentado mesmo, assim. Ela tem muitas mesinhas lá fora, a Sumaré, lá embaixo da Sumaré, ela tem muito cara de interior aquela parte, né? Então, tem muita família lá, tem muita criança nessa sorveteria. E foi lá na Soto Zero que nasceu o apelido de Bambi, pros São Paulinos. Eu tô, eu tô inclusive com o livro do Vampeta aqui em mãos, porque eu tava relendo esses dias. E a história foi o seguinte, na véspera da final do Campeonato Paulista de 2003, que era um sábado muito quente, o Vampeta tava subindo de carro a Sumaré com algum amigo que ele não cita aqui, e ele tava no banco do passageiro. A hora que ele passou em frente à Soto Zero, né? E aí tinha um monte de menininha e tal, ele falou, pô, vai mais devagar que eu quero ver a mulherada. Ele vê o Cacá e o Júlio Batista chupando sorvete, sentadinho e tal, os dois comportadinhos, chupando sorvete. E aí, pô, o Vampeta, fanfarrão daquele jeito. Ainda mais contra o São Paulo, né? Pois é, e a gutia seguinte era a final do campeonato, a final do Paulistão era no domingo, isso era um sábado. Aí ele parou, o carro desceu e falou assim, pô, vocês acham que tomando sorvete vocês vão ganhar da gente amanhã? Isso aí é coisa de Bambi. Falou bem alto e todo mundo ouviu aquilo. E aí, aliás, no dia seguinte, o Corinthians ganhou do São Paulo esse jogo, né? O Corinthians que ainda tinha o Jorge Wagner, enfim. Então daí surgiu o apelido Bambi. Foi exatamente... Foi nessa passagem pela sua vitória. Foi na Soto Zero da Avenida Sumaré, porque os jogadores do São Paulo costumavam frequentar lá, eles saíam do CT da Barra Funda, subiam a Sumaré e paravam muito lá na Soto Zero. E aí o... Oi? Uma pergunta aqui, uma curiosidade. Você está com o livro do Vampeta ou com a G Magazine? Não, não é maravilha! Eu estou só com o livro do Vampeta. Agora! E aí, para terminar, tem uma outra cervejaria que eu acho legal, que eu acostumei bastante, que é até próximo de casa e tal, que é Estupendo. A Estupendo, ela fica na Rua Canário, lá em Moema. E a Estupendo, ela é do Eduardo Guedes, né? O Edu Guedes, que é aquele cara que apresenta o programa na TV Record. Ele apresenta hoje e ele apresenta, acho que, hoje em dia, né? Ele já passou por todos os programas da Record, né? Exatamente! E ele foi casado com a Eliana, né? Estava mal casado. Estava mal casado. E o que é mais engraçado, o Edu Guedes, ele, antes dele começar a carreira dele como sorveteiro, essas coisas todas, ele fez um curso de administração nos Estados Unidos. Ele trabalhou no Boston, no Bank Boston, aqui em São Paulo, e trabalhava com um amigo meu, o Fábio Bittar. A família Bittar, aí em Sorocaba, é muito grande, né? Muito forte, é. Você deve conhecer uns 12 primos do Fábio Bittar. Sim. E eu lembro que a gente morava junto, a gente morava numa república, quando ele falou, ele falou, pô, o cara saiu para montar uma sorveteria, né? E, enfim, a Estupendo tem muito sucesso, tem um público muito cativo. E dessas mais novas, eu acho que é uma das mais legais, assim, pela frequência de público que vai lá, o lugar é super bacana, fora sorvete. E o preço médio é muito acima dos preços aqui de Sorocaba, ou é mais ou menos a mesma coisa? Olha, a média lá é R$ 9,00, um potinho de sorvete, né? Eles não fazem na casquinha, eles fazem num potinho, é R$ 9,00. Eu confesso que eu não sei o preço aí em Sorocaba. R$ 9,00, você já não come um sorvetão em Sorocaba, não. É, né? Mas acho que é mais ou menos a mesma coisa, né, Luzinho? Porque o custo aí de Sorocaba também aumentou muito, né? Ele que leva a Karine semanalmente na sorveteria, tá no preço ou não tá no preço? Ah, eu acho que tá um pouco alto esse preço. Tá um pouco alto? É. É porque São Paulo é um pouco mais alto, né? É porque as condições não estão dando. Aqui o chup-chup, o geladinho tá mais barato. Enfim, lá na Estupendo, do Edu Guedes, a mulherada, aí às vezes você tá lá tomando um sorvete e ele aparece lá do nada e tal. Então, assim, tem um alvoroço. A mulherada gosta de frequentar lá, que tem sempre a chance de cruzar o Edu Guedes. Eles têm 40 tipos de sorvete lá, Tiago, mas ele diz que ele e a mãe dele, eles têm 800 receitas de sorvetes diferentes num caderno. Então, quem toca sorveteria hoje é mais a mãe dele, porque ele tem o programa na Record e tal, mas é um lugar muito legal de ir. E é isso. Tem sorvete, pra quem gosta do sorvete mais tradicional, pra quem gosta desse mais badalado e mais moderninho, pra quem gosta do sorvete argentino, né, o sorvete de doce de leite e Moema também, na Rua Normandia, Abrilfredo, né, que é muito famoso lá em Buenos Aires. Eu fui em Buenos Aires. É uma delícia, né? É muito gostoso. Esse de doce de leite é fantástico. Fantástico. O que é de doce de leite na Argentina é ótimo, pode ter certeza. Vale muito a pena. Então, a minha dica, quem vier pra São Paulo pra passear, pra fazer compra, aproveitar essa semana quente, vai em qualquer uma dessas sorveterias, porque você vai se esbaldar. Vale muito a pena. Ótimo, Diniz. Adorei, viu? Muito bom mesmo. Robertinha, quer fazer alguma consideração? Não, foi muito bem. Foi muito bom, né? Diniz, vamos ficando por aqui, porque falta um minutinho pra meia-noite, tem que rodar uma música e ainda vem Ipaibola na sequência. Pode ser? Então, vai lá. Abraço pra você. Abraço, queridão. Obrigado, velho. Desculpa o horário. Quinta-feira, estamos de volta. Valeu. Esse foi Luiz Marcelo Diniz no Ensampa, ao vivo, direto de São Paulo, no oferecimento de viação Cometa. Viaje tranquilo, Viaje Cometa, com Diniz, sempre de segunda e quinta-feira, aqui no Na Noite Panela.